Bem-vindos ao programa SEMEAR. Hoje, conversaremos sobre mediunidade na criança e no jovem. O que é mediunidade? A partir de que idade ela pode se manifestar? Que cuidados e condutas nós devemos ter para auxiliar a criança e o jovem no seu desenvolvimento saudável? Quem vai nos auxiliar a responder essas perguntas é a nossa convidada, Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, coordenadora nacional da área da mediunidade do Conselho Federativo Nacional da FEB. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada, Miriam. Prazer estar aqui com vocês. Alegria é toda nossa. Marta, o que é mediunidade? A mediunidade é uma faculdade psíquica. Ela tem como base o processo de comunicação entre o ser humano. A mediunidade tem como base, como fundamento, como referência a mente. É um processo de comunicação mental do ser humano. Todas as pessoas possuem mediunidade. E a mediunidade, ela normalmente, como processo de comunicação, ela se estabelece entre pessoas que estão no mesmo plano de vida ou em pessoas que estão em planos de vida diferentes. Por exemplo, eu posso me comunicar mediunicamente com a pessoa que está encarnada, com espíritos desencarnados, com outros espíritos desencarnados, e o que o espiritismo mais estuda, do plano espiritual com o plano físico. Mas é um processo de comunicação mental. Já dizia o espírito André Luiz, a mente está na base dos processos mediúnicos. E, Marta, a partir de que idade a mediunidade pode se manifestar? Olha, como é uma faculdade psíquica, ela pode começar muito precocemente, já no berço. Pode, se houver uma devida atenção, devido acompanhamento dos pais, e se esses pais tiverem conhecimento a respeito da mediunidade, ela pode observar desde cedo. Infelizmente, não é o que acontece. Quando se percebe que uma criança ou que um jovem tem mediunidade, ela já está se manifestando, às vezes, de uma forma mais plena e nem sempre de forma positiva. E, nesse caso, quando se observa uma mediunidade mais ostensiva na criança, todos nós temos a mediunidade mais desenvolvida, mais ostensiva, que cuidados os pais podem ter para poder manter a criança com seu desenvolvimento normal, sadio e seguro? Ora, isso tudo aí vai depender do surgimento da mediunidade, que eles costumam dizer a eclosão da mediunidade, vai depender do grau de eclosão. Tem pessoas que, ao longo de uma existência, desde a infância, têm uma mediunidade menor, ela é tranquila, geralmente a mediunidade na criança, a criança encara isso com muita naturalidade, porque, para ela, ela não tem ainda um referencial. Ela vê espírito, como vê os familiares, como vê os amigos, então, não há diferença, ou ela percebe. Agora, às vezes, a mediunidade surge de uma forma exuberante e isso pode trazer alguns transtornos. A mediunidade em si, ela não traz, como faculdade, ela não traz transtorno à pessoa, a não ser que esteja vinculada a um processo de influência espiritual negativa, um processo obsessivo. Mas o que causa alguma perturbação, intranquilidades, é aqueles, as pessoas que estão ao redor da criança, aqueles que educam a criança, porque, às vezes, a mediunidade é vista como uma coisa demoníaca, como uma coisa normal, como uma perturbação mental, até como uma doença mental. Então, nessa situação, a própria criança vai sofrer muito, não pela faculdade em si, mas como os seus familiares, as pessoas mais próximas, estão reagindo à manifestação da sua faculdade. E pelo desconhecimento do processo em si. Desconhecimento do processo, ou além do desconhecimento, ou porque tem ideias equivocadas a respeito, distorcidas a respeito do processo. Em uma família espírita, as coisas são mais fáceis. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar, Miriam, é que a mediunidade, mesmo em uma família espírita, mesmo que a criança esteja inserida numa família espírita, ela passa, muitas vezes, desapercebida. Por quê? Eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Os pais estão trabalhando. A mãe e o pai. A criança, desde, às vezes, o maternal, do aniversário, pré-escolar, ou vão para a escola, ou estão por conta de uma babá. Então, a mediunidade começa a se manifestar, mas não tem alguém capacitado que possa acompanhar esse surgimento e esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, às vezes, ocorre de uma maneira triste, porque começa espíritos menos felizes, infelizes, imperfeitos, assenhorar dessa faculdade e começa a transmitir problemas. Aí, mas os pais estão ausentes. Chega no final de semana, depois de uma jornada semanal de trabalho, os pais têm tantas outras obrigações que não observam. Quer dizer, o surgimento, nós podemos dizer, então, que o surgimento da mediunidade na infância requer observação. E essa observação não pode ser ocasional. Ela deve ser cotidiana, deve ser atenta, ouvir o que a criança está falando, porque, às vezes, ela se manifesta de uma maneira tão sutil, tão rápida e passa desapercebida. Muitos jovens ou muitas crianças na pré-adolescência que revelam problemas, dificuldades relacionadas à prática, à mediunidade, é porque elas tiveram uma eclosão em algum momento. A mediunidade seguiu o seu curso, mas esse curso nem sempre foi sereno, foi harmônico. Ela foi, digamos assim, assessorada por espíritos atrasados, por espíritos que causavam problemas e, quando se percebe, já estamos diante de um processo de enfermidade espiritual. Um quadro obsessivo, possivelmente. Marta, você colocou-se em um contexto bastante significativo. Então, é necessário um olhar atencioso, sensível aos sinais ou às observações, à fala, inclusive, das crianças e às experiências que talvez elas venham a relatar e, além do olhar, à presença para que possa também orientar adequadamente acolher essas observações e essa sensibilidade da criança. Agora, que sinais podem ser manifestados pelas crianças que indiquem, que alertem os pais no sentido de, olha, fiquem atentos a esse ponto, aproxime-se em outro aspecto. que sinais as crianças vão dando e os jovens para que chamem a atenção dos pais para um cuidado e uma postura mais cuidadosa? Isso é muito variável, mas de uma maneira assim, bem ampla, a criança começa a falar ou de um amiguinho, ou de um amigo, ou de um tio. já desencarnado. Já desencarnado, que às vezes nem sabe se está desencarnado, ele nem usa essa expressão desencarnado, porque essa expressão é muito própria do espiritismo, ou então a criança começa a falar assim, quando eu era grande, eu tenho um amigo de quando eu era grande, então, são pequenas coisas que os pais precisam ficar atentos, porque existem as fantasias infantis também, existem os desenhos animados, as coisas, então, que pode misturar nessa parte do que poderia ser um autêntico fenômeno de um. Os pais têm que observar, o ideal seria que gravasse ou que anotasse essas informações para começar a comparar. Uma coisa que os estudiosos da área chamam a atenção é para observar o sono da criança. A criança, geralmente, que tem mediunidade, ela apresenta algum grau de sonambulismo, ou aquele sonambulismo clássico, ela levanta, vai em vários cômodos de uma casa, bebe água, conversa, e não se lembra, ou então aquela agitação ao dormir. Então, a criança está saindo do corpo, o espírito está saindo do corpo, está entrando em contato, e às vezes, quando ela traz a informação, quando está acordada, é uma lembrança do que ela viu durante aquele momento de desdobramento. Então, o sonambulismo, segundo o estudioso realizado pela Associação Médica do Estado de São Paulo, eles falam que existe em torno de 15% a 20% num estudo que não foi aprofundado de crianças que são sonambúlicas. Quer dizer, elas saem do corpo, têm uma vida extracorpórea, agora, como é que você vai dizer se é um sonambulismo exclusivamente um fenômeno de emancipação da alma, que ela sai, vai lá, e ela fica como observador apenas? ou que momento que aquela observação, aquela saída do corpo se transforma numa mediunidade sonambúlica? Ela conversa com outras pessoas, ela recebe informações, orientações e trazem para casa. Então, são situações que precisa ficar atento, o sono, a conversa que a criança fala assim, aparentemente no meio de outra conversa, quando eu era grande, eu tenho um amigo, ah, eu tenho um irmão, tem criança que vive falando que tem um irmão, então, por aí, são pequenas dicas, mas o assunto é bem extenso. E muito interessante, né? É muito interessante. Nós vamos continuar nesse ponto que nós, que a Marta já compartilhou conosco, nós vamos continuar daqui a pouquinho após o intervalo. Até já! Olá amigos, estamos de volta com o programa SEMEAR e hoje conversando sobre mediunidade na criança e no jovem, contando com a presença da nossa querida Marta Antunes para nos auxiliar nas respostas a algumas perguntas que nos chegam sobre esse tema tão interessante, tão dinâmico e que chama tanto a atenção principalmente de pais e educadores quando lidam diretamente com a vivência da mediunidade pela criança e pelo jovem. Marta, você estava colocando sobre alguns sinais das crianças e dos jovens, mas em especial nas crianças nesse primeiro momento, mostrando eventuais recordações espontâneas de experiências pretéritas ou mesmo de contato com o mundo espiritual seja pelo sono ou até por meio de uma vidência vendo o avô vendo um tio desencarnado ou até falando olha mamãe o vovô está chegando para o evangelho no lar é como se ela tivesse uma pudesse ver entes queridos já desencarnados e expressassem com muita naturalidade esses fatos e o que muitas vezes nós observamos é que a naturalidade com que os adultos os educadores e as pessoas com que a criança convive lida com esse assunto vai refletir na naturalidade com que ela também vai encarar essa realidade e essa sensibilidade que ela tem mas também nos chega um cuidado de que encaremos com naturalidade e possamos acolher essas falas mas há uma diferença entre acolher e estimular ou provocar essa mediunidade qual é essa linha tênue entre essas duas condutas e qual orientação seria adequada para lidarmos com essa situação olha é uma situação delicada e é um desafio porque o lar precisa ser um espaço de acolhimento verdadeiro onde o amor reem onde a criança se sinta à vontade se sinta bem que ela tenha liberdade ela se sinta livre para falar com o pai com a mãe com os irmãos o que ela está vendo o que ela está percebendo e não ser ridicularizada porque se rir se falar que é bobagem você está louco a criança se fecha então isso e ao mesmo tempo tem que ter o cuidado para não ficar incentivando a criança fazer relatos estimulando porque a criança pode para agradar para ser simpática forjar imaginar uma coisa assim então é uma situação que você anda assim tem que ter muito cuidado mas o essencial é que haja amor que haja a criança se sinta à vontade livre para falar com o pai com a mãe que o pai e a mãe irão entender aquilo ali agora é preciso isso é fundamental que os pais conheçam mais a respeito da faculdade mediúnica da mediunidade do que é ser médio como é que como é que se realiza esse processo de comunicação entre os dois pontos da vida com espíritos que já estão libertos do corpo físico que estão no plano espiritual e os que aqui se encontram eles precisam ter uma informação e uma coisa que eu acho importante também não são somente os pais os pais precisam ser informados sobre isso mas eu acho que na casa espírita que é onde trabalha essa questão diretamente sem nenhum problema aqueles que cuidam das crianças os evangelizadores os educadores infantis da doutrina espírita precisam ter uma visão mais sólida ter um conhecimento mais sólido não precisa ter esse doutor nenhum conhecimento profundo ele tem que saber quais são os sinais quais são as formas de entender o que a criança está falando está dando uma aula de evangelização de repente a criança fala de algo do plano espiritual como é que o evangelizador vai lidar com isso para não despertar curiosidade então ele tem que ter um certo jogo de cintura digamos assim para acolher valorizar a fala e também fazer o devido encaminhamento eu acompanhei a história de uma criança ela tinha seis anos de idade quando chegou até mim ela foi diagnosticada como hiperativa ela é hiperativa e realmente quando eu conheci essa criança ela era muito agitada mas a agitação é porque ela tinha uma mediunidade exuberante ela falava na conversa dela era muito rápida porque ela misturava coisas daqui daqui e agora coisas do plano espiritual então a gente tinha que depois sabe nós tivemos que gravar as conversas dela porque não dava para se acompanhar ela tomava medicamento para ficar mais calma tomou durante um período foi necessário mas depois que começou a entender a mediunidade que era a mediunidade da Florane que foi encarando como mediunidade ela deixou de ser aquela criança hiperativa ela sempre foi ativa eu acho que vai ser um adulto um adulto ativo que é característica da personalidade mas não era um problema digamos assim de natureza médica era um processo a mesma coisa eu também acompanhei um caso de uma criança com déficit de atenção ela não estava ela tinha um processo sério de déficit de atenção na escola mas ela estava vivendo outra realidade em contato com outra realidade essa foi mais difícil que o hiperativo e possivelmente até uma hiper atenção não um déficit porque precisava estar atento a outras realidades que desligava dessa realidade era criança os laços perispirituais com o corpo físico não são tão sólidos tão firmes ela se desligava com mais facilidade ia viver em contato com outra realidade por certo uma realidade que era mais agradável para ela ela falava que ela é tão bom é tão bom ficar com meus amigos do lado de lá não gostava da sala de aula não gostava do ambiente doméstico ela ficava com uma pessoa em casa ela ficava o dia todo vendo televisão então ela se desligava e você está chamando a atenção Marta para questões importantes e posturas que nós então enquanto educadores enquanto pais podemos ter para auxiliar mais diretamente essa criança que apresenta uma mediunidade uma sensibilidade bem de única mais aflorada e no lar qual o papel do evangelho no lar por exemplo para essa criança mais sensível e para a harmonização da família como um todo o evangelho no lar as aulas de evangelização a prece antes de dormir o passe são todos recursos espíritas que criam um ambiente de harmonização de aconchego de amorosidade isso é fundamental eu particularmente fui uma criança com mediunidade muito jovenzinha mas eu encontrei esse ambiente no lar sabe então para mim foi a coisa mais natural eu entendi nunca tive medo da morte apesar de eu estar falando sobre porque foi uma coisa assim eu vi as pessoas que tinham morrido lá que estavam aqui comigo daqui a pouco estavam lá de lá meus avós por exemplo e meus irmãos eu tive irmão aqui também então aquilo para mim foi e nunca nunca tivemos nada de medo de uma coisa assim fora do comum era muito natural mas isso realmente não é o usual não é o usual agora e o que nós observamos também Miriam é que cada vez mais atualmente nessa fase de transição planetária que nós estamos vivendo estão renascendo crianças que recordam a vida que teve quando elas estavam encarnadas recordam da experiência no plano espiritual antes de renascer crianças que vêm com uma agilidade mental muito superior crianças que vêm com habilidades que tocam instrumentos que cantam e são crianças que precisam ser melhor orientadas porque nem sempre essas habilidades elas são voltadas para uma causa boa elas podem usar aquilo que não necessariamente para o bem para uma construção da paz então elas precisam ser trabalhadas ser orientadas educadas para usar aqueles benefícios esses recursos com ética com moralidade e aí entra realmente o papel efetivo da família o papel educativo e das das próprias instituições espíritas no sentido de que se transformam em espaços muito favoráveis para o estudo a vivência do evangelho de Jesus e até de orientação mesmo moral para que essas crianças e jovens tenham êxito nessa encarnação uma certa ocasião eu perguntei para uma criança essa criança ela tinha ela devia estar com 7 ou 8 anos estava no início da idade escolar e ela via muito espírito via toda hora falava de um de outro espírito que a gente não sabia quem era a gente ouvia tinha até uns casos até engraçados e uma vez eu perguntei para essa criança como é que você diferencia se é um espírito bom ou se não é a gente aprende também com as crianças porque nós lemos sabemos como a linguagem ela falou assim ah os espíritos bons eles brilham eles brilham eles brilham como se tiver uma luz acendeu os espíritos bons brilham então você nota porque a criança veja bem uma criança de 7 anos vê um espírito como é que vai saber se aquele espírito é bom ou se ele é um espírito que poderá trazer algum prejuízo eles brilham então isso são eles têm critérios naturais eu conheci uma criança também com dislexia aliás eu ainda estou eu conheço essa criança ainda de vez em quando eu recebo a visita dela e da mãe e essa criança ficava sentadinha num canto não queria porque ela tinha um problema ela não sabia ler quando ela lia ela trocava as palavras trocava algumas algumas consoantes e ela é ridicularizada então apareceu uma história de um amigo que ela tinha que esse amigo ia ensiná-la a falar mas realmente era um professor para combater dislexia porque a turma encarnada não estava dando conta e ela começou e a mãe começou a incentivar para que como é que ele é esse amigo especular ele é o que ele fala ele ensinou para respirar fundo para ir para ir pronunciar as palavras achei muito acho muito interessante essa garota é muito interessante essa história e nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar a conversar sobre a mediunidade na criança e no jovem e vamos agora dar um pequeno intervalo nós aguardamos você até já Olá amigos estamos de volta ao programa SEMEAR hoje conversando sobre o tema mediunidade na criança e no jovem e nós estávamos conversando agora há pouco sobre esse papel da família e do centro espírita na harmonização da criança e do jovem para que possam lidar com a mediunidade de uma forma segura harmonizada e conseguindo inclusive diferenciar o mundo físico do mundo espiritual e nós identificamos Marta pela sua fala que realmente a harmonização familiar o evangelho no lar as atividades de evangelização com que a criança e o jovem se envolvem e que a própria família também se envolve no centro espírita representam espaços de harmonização e de fortalecimento para que a criança se sinta segura e lide com naturalidade com esse tema não apenas harmonizando-se perante a mediunidade mas também até prevenindo influências negativas por espíritos infelizes que possam intervir também no seu desenvolvimento nas suas relações porque o ambiente familiar ele é de fundamental importância para a construção da mente do adulto do futuro então além desse ambiente de amorosidade de aconchego de liberdade que a criança sinta à vontade com os pais com os irmãos com os familiares é importante também que a criança aprenda a neutralizar as influências negativas esse é o grande desafio porque por exemplo um espírito que quer induzir uma criança ou uma pré-adolescente ou uma adolescente ao vício a usar o fumo ou a bebida alcoólica ou outras coisas mais graves drogas psicotrópicas se ele encontra no ambiente familiar esse tipo de exemplo ele vai reproduzir mas o lar é a primeira escola não tem dúvida então é uma questão que os pais precisam estar atento a esse outro a questão do exemplo do bom exemplo para que a criança aprenda a dominar valores que eles vão não esse é isso se ele fuma se ele bebe isso não é uma coisa boa para a saúde então ele começa a diferenciar se aparece uma entidade espiritual pedindo um cigarro pedindo uma bebida pedindo para fazer falar uma mentira para fazer a criança começa a ter ela tem parâmetros de comportamento adquirido dentro do lar então você nota que é um processo não é só um processo educativo é um processo evolutivo do ser humano porque nós temos que quando se fala em evolução não fala só em evolução biológica mas em evolução moral aquisição de conhecimento mas como vai utilizar isso eu fico às vezes um pouco preocupada Miriam é porque vamos trazer a questão que para a casa espírita porque às vezes eu noto com todo o respeito ao trabalho com todo o amor que é da evangelização espírita eu noto que às vezes os evangelizadores de crianças são jovens que ainda não tem uma digamos assim uma formação a respeito de como encarar esse problema da mediunidade e o mais grave da obsessão na infância e na juventude entre crianças e jovens eu penso que uma saída seria fazer uma capacitação específica para mostrar esses sinais como é que o evangelizador no dia a dia ele vai perceber como é que ele vai saber se está tendo um processo de influência de obsessão de uma mediunidade que está surgindo e como lidar com isso eu acho que teria que haver uma capacitação específica com os evangelizadores para eles digamos assim neutralizar certas influências minimizar essas influências que infelizmente atinge as nossas crianças e os nossos jovens perfeito Marta e essa questão da formação ela é realmente um ponto chave em todo o trabalho da evangelização a preparação adequada dos evangelizadores para lidar com a criança de hoje com o jovem de hoje para que possam estar adequadamente preparados para lidar com todas as situações que emergem e com toda a equipe de trabalho junto porque se identifica um determinado sintoma um determinado sinal que exige uma maior atenção aí a toda uma necessidade de um olhar atencioso da própria equipe de envolvimento familiar e eventualmente até contactando o centro espírita as áreas responsáveis especificamente para que num trabalho em equipe de acolhimento de orientação e de esclarecimento a família possa ser auxiliada né eu 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 vejo por exemplo Chico Xavier Chico Xavier foi um modelo o exemplo de médio não só pela capacidade pela potencialidade da sua mediunidade como um exemplo de vida um homem de bem moralmente falando um filtro que conseguia filtrar as mensagens do plano espiritual que nos dá toda essa segurança que nós temos hoje depois da codificação foi bem o Chico como adolescente ele tinha 15 para 16 anos ele entrou num processo severo de influência espiritual foi uma perturbação grande quem lê a biografia do Chico vê que não foi coisa assim não falava que o Chico estava louco que era a expressão que se usava que estava completamente louco e quem auxiliou o Chico naquela época ele era católico foi um padre um padre um padre que fazia orar rezar o texto não sei quantas ave marias não sei quantos pais nos mas aquilo não resolvia porque era feito de boca para fora naquela forma tradicional até que ele tinha verdadeiras crises ele estava conversando com o padre via os espíritos via bons espíritos e espíritos atrasados até que o padre falou com ele de uma maneira enérgica você tem que confiar você tem que confiar em Deus você tem que confiar em Jesus você tem que confiar em Maria porque isso que você está falando que o padre nem aceitava aquilo mas ele não encarou como um demônio ele encarou o poder de Deus é maior o poder de Jesus é maior então o Chico começou a entrar nos eixos antes dele procurar o espiritismo foi nesse momento que o padre trabalhou a fé dele no amor maior que era um recurso que ele tinha porque eu acredito que nem o padre acreditava que estava fazendo espiracha porque ele devia estar com desequilíbrio mental e Marta há alguma orientação específica com relação à idade mínima para começar a se estudar e educar a mediunidade no centro espírita olha eu acho que cada caso é um caso de uma maneira geral eu acho que um jovem veja bem no tempo que eu dava aula na universidade eu me lembro que chegava jovens lá a minha disciplina era no segundo no terceiro trimestre no terceiro é é no terceiro período no terceiro semestre do ano chegava jovens de 18 anos 19 anos se ele dentro de 3, 4 anos ele podia ter uma profissão e decidir sobre a vida da pessoa por que que a mediunidade está fechada a criança eu estudo a mediunidade de criança de 14 anos de 15 anos tem crianças de 13 anos estão plenamente preparada para acompanhar um curso de mediunidade tem pessoas idosas de 60 de 70 de que não tem então eu acho que nesses casos extremos sobretudo se a criança é muito se é um jovem 13 anos mas ele tem mediunidade por que que ele pode continuar com as atividades junto a evangelização a juventude mas ele pode também adquirir conhecimento se ele aprende álgebra se ele aprende físico por que que ele não pode aprender isso está sobre mediunidade agora de uma maneira geral estabelecendo uma média eu diria que de 15 anos em diante o jovem considerando uma média ele tem condições de acompanhar e não são atividades excludentes então mantém as atividades doutrinárias na evangelização nas atividades do centro espírita e pode já aprofundar agora a frequência o grupo mediúnico a participação do grupo mediúnico a gente às vezes cria assim uma certa limitação não por causa da idade porque nessa fase segundo grau o jovem está no segundo grau e a universidade ele tem muitas atividades ele é uma vida pesada digamos desafiante então ele quando ele está em casa ele está estudando então ele não tem tempo nem espaço para ir a uma reunião mediúnica mas isso não impede dele estudar mediunidade até porque os cursos de mediunidade atualmente tem a parte prática ele pode ficar anos na parte prática até que ele assuma se ele quiser assumir um compromisso de participar de um grupo mediúnico atualmente nós fazemos aqui inclusive aqui na própria federação nós temos pessoas bem jovens que participam do estudo da mediunidade perfeito e são convidadas a também exercitar realmente o estudo a disciplina e todo o cuidado que a mediunidade nos convida na prática efetiva e Marta nós agradecemos muito as suas orientações essas experiências que você compartilhou com bastante segurança e que certamente vai favorecer aos pais e educadores evangelizadores a também lidar com a mediunidade na criança e no jovem de forma mais segura também esse assunto é muito rico nós conseguiríamos conversar muito tempo sobre ele e certamente teremos outra oportunidade para aprofundarmos mais dialogarmos mais sobre esse tema que para além de interessante é extremamente sério porque nós estamos vivenciando as nossas crianças estão vivenciando no seu dia a dia os nossos jovens estão cada vez mais sintonizados e atentos aos temas relacionados à mediunidade e nós certamente vamos ter outros momentos para dialogar mais e aprofundar esse tema com você tá bom Marta? tá bom nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar conosco eu que agradeço é um assunto realmente amplo muito rico e eu acho que no dia a dia a gente tem mesmo é que conhecer mais a respeito seja uma capacitação mais específica para os evangelizadores e orientadores da juventude seja através de seminários seminários assim mais dinâmicos que saia mais da teoria e trabalhe mais situações de problemas estudo de casos coisas assim mais que dinamizem mais que eu acho que o aprendizado se torna mais agradável sem dúvida que bom Marta nós agradecemos muito as suas orientações muito oportunas e nós então deixamos o nosso abraço a todos vocês e aguardamos todos no nosso próximo programa SEMEAR tchau tchau Música Música